Ai, a cara de boi, aquela risada, tipo... Não? Não teve graça, não? Foi bom, foi bom, não, tá ganhando. Dá uma olhada com esse cabelo aqui, tá vendo esse cabelo? Dá tchau pra ele. Hoje eu vou fazer a maior transformação da minha vida e eu tô muito, muito, muito ansiosa, gente, sério, eu nem dormi direito essa noite. Toda hora eu acordava e ficava, meu Deus, eu passei, assim, a semana inteira olhando muita, muita foto de cabelo longo, pesquisando muito sobre tudo quanto é tipo de mega hair, como cuidava, etc, etc, etc. Quando eu coloco o negócio na cabeça, eu vou lá e faço. Não tem essa, não. Daí a gente ligou aqui, que eu pesquisei muito, achei esse salão aqui, que eu tô aqui na frente, aqui, ó. Tadã! Eu liguei aqui e falei, vocês podem fazer o mega hair em mim? Aí, claro, quando? Ontem. Aí estamos aqui hoje. Tem cabelão. Gente, eu nem lembro qual foi a última vez que eu tinha cabelo comprido na minha vida. Mas vamos lá, né? Preparado? Chegando no salão. Chegando no salão. E já temos uma prévia aí do maquinha morena de cabelo comprido. Olha só, o que vocês acham? Aumenta aí embaixo de eu ficar morena cabelo comprido. Uma super transformação 2. E pra começar, elas lavaram bem o meu cabelo, porque ele não pode estar nem um pouco oleoso. Lavaram, 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 lavaram. E foi maravilhoso. Ficou me sentindo uma princesa, assim. Adoro que lavem o meu cabelo, sério. Quando eu resolvi colocar mega hair no meu cabelo, eu pesquisei muito, fui em vários lugares, vi todas as técnicas de mega hair, de não sei o que lá. Vi como é que eu queria ficar. Peguei aplicativo, coloquei cabelo em mim no aplicativo pra ver se ia ficar bom. E eu escolhi essa técnica de mega hair justamente porque outras técnicas dariam muitas limitações. Então eu não poderia usar secador, eu não poderia fazer química, eu não poderia etc, etc, etc. Eu teria que ter um cuidado maior pra lavar, e eu sei que eu não ia ter esse cuidado. Então essa técnica que elas estão usando é a de redinha. E as cabeleirezas do Versace, elas têm um jeito diferente de fazer que fica muito mais firme, fica bem melhor e mais invisível. Justamente por isso que eu escolhi esse salão, sabe? Porque eu pensei assim, pô, eu vou fazer uma coisa diferente no meu cabelo, eu vou fazer uma mudança radical, faz tanto tempo que eu não faço uma mudança radical em mim, né? E é claro que eu tenho que escolher alguém que seja muito bom. Então eu pesquisei, 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 pesquisei. Vocês forem colocar também mega hair, pesquisem um lugar bom pra não estragar o cabelo de vocês. E assim, eles são especialistas há mais de 20 anos, e eu falei, é neles mesmo. Liguei lá e falei, vocês podem fazer meu cabelo pra amanhã? Eu claro posso, então é aí mesmo que eu vou. Liguei lá, começaram a colocar, eu passei a cor da tinta, tudo certinho, um dia antes, pra eles já pintarem o mega da cor que eu queria, que foi um pouquinho mais claro que o tom do meu cabelo. Então ficou um ombre hair muito maravilhoso ali embaixo, tá vendo? Nem deu pra ver a diferença, mesmo eu não tendo pintado o meu cabelo, meu cabelo se uniu ao cabelo natural, só que embaixo ele ficou com as pontinhas mais claras, assim, como se eu tivesse feito um super ombre hair. Eu fiquei muito, muito feliz, cara. Sério, e sem falar que o atendimento ali foi sensacional, sem brincadeira, ó, vocês estão vendo? Tá tendo champanhe, a gente comeu queijos chiques, queijos chiques, a gente comeu bolo, e eu fui super bem atendida e conversamos tipo, blá 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 blá. E é claro que elas vão cuidar de toda a manutenção do meu cabelo, porque assim, tem que fazer uma manutenção, pelo menos a cada dois meses lá, pra voltar, porque o cabelo vai crescendo, o mega vai baixando, começa a ficar visível, e elas têm que trazer de volta pra cima e fazer tudo de novo, tirar, o cabelo vai descansar um pouco, que é tocar a tinta, e é o versátil, fazer todo esse tratamento pra mim, foi tão bom, foi uma equipe tão legal, assim, eu me diverti tanto, vocês estão vendo só risada, né, gente? Que dá vontade de voltar lá toda semana, nem que seja pra não fazer nada no cabelo, só pra ficar batendo papo e tomando champanhe, né? E eu não faço mal pra ninguém que come no bolo, né? Aquela mais, só pensa em comer, né, gente? E é assim que eu comei o cabelo liso, olha só! Tadam! Cara, meu, eu olhava no espelho desse salão, e eu ficava, não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo. Faz mais de 10 anos que eu não tenho cabelo comprido, e eu tava me sentindo, tipo assim, uma deusa, eu queria abraçar elas e dar um beijo na boca delas. Mentira, tá, parei. Mas eu tava muito feliz, assim, uma felicidade que eu não imaginei. Como eu ia me sentir, eu não fazia nem ideia de como é que eu ia me olhar no espelho e me ver totalmente diferente. Eu tava com medo de estranhar, eu tava com medo de, ah, de me arrepender, eu tava com medo de tudo. Aí na hora que eu vi, eu falei, cara, por que que eu não fiz isso antes? Tô por assim, vocês tem como alisar meu cabelo pra eu fazer foto com ele liso? E depois, vocês tem como eu cachear pra eu fazer foto com ele cacheado? E eu fiquei tirando aquelas fotos com o cabelão, assim, tipo, ah, que eu sempre quis fazer, sério. E nossa, gente, eu tô muito feliz. E eu saí maravilhosa do salão. E nossa, gente, foi sensacional. Minha mãe, ela ficava me olhando com uma cara, tipo, ai, meu Deus, foi eu que fiz, foi eu que fiz. Eu falava, não, mãe, foi o Versace que fez, cara, foi isso. E assim, eu saí do salão, vocês tinham que me encontrar na rua na hora que eu saí do salão, porque eu saí assim, uuuuh, que lavela, na vaga parela. Tadam! Faz uma semana que eu coloquei meu cabelo. E eu realmente quis esperar esse tempo passar antes de postar o vídeo pra vocês, mesmo que perdesse um pouco desse fator novidade, assim, postei bem na hora que eu fiz. Porque, assim, a gente sabe que todo mundo sai maravilhoso do salão, né? Mas eu queria ver como é que seria a minha experiência nessa nova fase. Como que eu lavaria, como que eu cuidaria, se eu ia conseguir deixar meu cabelo tão bonito quando ele saiu do salão. Logo no primeiro dia, depois que eu saí do salão, eu já fui viajar. E eu senti, assim, um pouco de dor no meu couro cabeludo, assim, sabe? Tipo, toda essa parte que tem a costura ali, que vocês viram que foi costurada, ficou doendo, ficou bem sensível. A impressão que eu tinha, eu não sei se vocês têm isso também, porque cada cabeça é uma cabeça, cada cabeça tem uma sensibilidade diferente, mas a minha era como eu ficar o dia inteiro usando uma tiara apertada. E parecia que espremia a minha cabeça e eu fiquei meio, tipo, eu não conseguia tirar aquela tiara, sabe? Tipo, eu não tenho o que fazer a respeito disso, vamos sobreviver. Mas eu já tava psicologicamente preparada pra isso, porque eu já tinha lido na internet, pesquisado bastante, que isso era realmente normal. Porque na hora que eles colocam a costura, eles têm que apertar, né? Eles têm que prender bem, senão, né, você dá um passo pra fora e o negócio cai. Então fica bem preso e demora um tempinho pra você se acostumar. E eu vi que algumas pessoas sentem essa dor por até três dias, quatro dias. Eu fiquei, tipo, não, Deus, por quê? Pra mim, a alegria, no segundo dia, a dor passou quase que completamente, assim. Já nem era mais dor, era, tipo, um incômodozinho, assim. E coceira. Coceira na parte onde tá a costura, assim. Quando você machuca, você faz algum machucado e na hora que ele tá quase cicatrizando, que ele vira aquela casquinha, você senta aquela coceira da casquinha. Sabe o que é? Era tipo isso que eu tava sentindo e eu já fiquei feliz, né, porque foi só um pouco menos que um dia. Tipo, algumas horas de dor, depois virou coceira e é nóis. Eu fiquei esses dois dias sem lavar o cabelo, porque eu queria aproveitar as minhas ondas, assim, era por isso mesmo, porque eu tava meio, tipo, assim, ah, não vou lavar ele agora, não. E tal, vamos esperar um pouquinho. Quando o meu cabelo quase caiu todo, e quase caiu todo é péssimo, né? Não, não, não. Quando os meus cachos já quase caíam. Quando os meus cachos já estavam quase caindo, eu tava liso, já tava virando aquele cabelo mais, tipo, eu tenho que lavar, pelo amor de Deus, porque, gente, eu costumo lavar o meu cabelo todo dia. Então, eu ficar três dias sem lavar o cabelo, talvez seja até aí o motivo da minha cabeça estar coçando. No terceiro dia foi o grande dia que eu estava muito ansiosa e lavei o cabelo, já estava em casa e o que eu percebi? Foi normal. Foi, tipo, assim, tem um negócio aqui que você sente, mas eu podia esfregar ou pôr o cabeludo, assim, tirar todo o negócio, assim, de boa, não teve problema nenhum. E eu estranhei muito a quantidade de cabelo, porque antes eu usava, tipo, um tiquinho de shampoo de lavar o cabelo todo, porque era uma mixaria, né, cabelo curto. Agora não, ia um pouco mais de produto e demorava muito mais tempo pra enxaguar, assim, tipo, você ficava um tempo enxagando o cabelo e parecia que tinha sabão ainda e você ficava, meu Deus, como é que foda? É muito cabelo. Pra passar o condicionador também foi uma coisa que eu estranhei muito, porque eu sempre gostei de pegar, tipo, mechinha, tipo, uma mechinha por mechinha e ir envelopando, de passar o creme e fazer isso aqui pra penetrar melhor o creme. E eu fui fazer isso aqui no cabelo, era, tipo, cada mecha era meia hora fazendo isso aqui, é fácil. Realmente, agora eu tenho que colocar no meu cronograma uma horada de tomar banho, porque antes eu conseguia lavar o cabelo tão rápido, agora parece que eu demoro uma eternidade, mas tudo bem, de sobrevivir. Uma coisa que eu tinha pesquisado também antes e eu sabia que pra quem colocar esse mega, que é o costurado, ele fica com uma telinha, então ele fica meio abafadinho aqui. Então sempre que você for lavar, se você colocar também, você tem que secar. Pelo menos essa parte da telinha, tipo, couro cabeludo. E é exatamente o que eu faço. Eu termino de tomar banho, lavo o cabelo e eu venho e seco só o coco, as pontas ficam tudo molhadas, ela seca naturalmente, seja o que Deus quiser, e é isso, é nóis. Mas tem que secar isso aqui, porque senão pode dar fungo, pode ficar úmido por muito tempo, essas coisas que acontecem. Até, inclusive, com quem não tem mega, né? Porque tem pessoas que tem cabelo comprido e já falam que tem que secar, porque isso pode acontecer sim. Porque o cabelo demora muito pra secar e ele vai enganar, né? Pode dar muito. E essa também era uma das partes que eu tava mais curiosa pra saber como que ia funcionar, como que eu ia cachear o meu cabelo, deixar ele, tipo, dizer ele bem chan. E pra minha surpresa, por mais que tenha demorado muito mais pra lavar o cabelo do que demorava antes, pra fazer babyliss no cabelo, eu achei que foi muito mais rápido e muito menos cansativo. Eu acho que talvez seja porque você consegue pegar mechas maiores e você enrola lá e eu não sei, foi muito mais prático e o resultado final no meu cabelo, depois do babyliss, ficou muito mais bonito do que quando eu fazia com ele curto. Porque ele curto, se eu errasse, errei, entendeu? Tipo, tem que fazer tudo de novo. Agora parece que ele comprido, ele disfarce, ele se mescla, ele fica lindo de qualquer maneira. Se essa é uma preocupação de vocês pra botarem o mega hair, relaxa. Fazer babyliss é uma maravilha. Então, pra dormir eu achei normal. Não fez muita diferença, não. Nos primeiros dias que doí, eu tinha que, tipo, deitar com o jeitinho, assim, tipo, encaixar o negocinho pra dormir. Agora eu já deito e durmo. Também tô trabalhando tão cansativamente que mesmo que qualquer outra coisa eu poderia estar com um martelo atravessado do lado até o outro e eu ia estar dormindo do mesmo jeito, né? Mas tudo bem, não veio ao caso. O que eu estranho é porque o cabelo fica roscando em tudo, assim, sabe? Porque antes o cabelo era pequeno, agora, tipo, ele ia estar no subval, a hora que eu acordo eu tô, tipo, assim. Mas eu sempre gosto de, sei lá, tipo, jogar o cabelo pra cima quando eu tô dormindo ou prender ou faço uma trança. Essas paradas que gente que tem cabelo comprido faz. Então, agora eu tenho que fazer. Normal. E é isso, gente. Eu tô muito feliz com esse cabelo. Eu sempre gostei do meu cabelo curto. Sim. Tanto que se eu não gostasse eu não ficava há 10 anos cabelo curto. Mas sabe quando chega aquela hora que você, tipo, olha no espelho e fala, tipo, eu quero muito mudar. Eu preciso disso. E já fazia um tempo que eu tava tentando. Já tentei pintar meu cabelo de rosa. Já tive que ver vocês no stories e falei, vou me transformar. Todo mundo com a expectativa. A gente passou o rosa e não pegou. Continuou vermelho. E eu cheguei em casa assim, tipo, sabe? Tava lindo o cabelo mas eu precisava dessa mudança. Agora, depois de tanto tempo sem o cabelo comprido me deu um negócio, assim, sabe, gente, que eu não sei explicar. Não é só um cabelo. É algo que, sei lá, mede com a pessoa psicológica porque você começa se sentir bem. Eu olhava no espelho assim que ela tinha terminado de colocar meu cabelo e eu ficava tipo assim, meu Deus, sabe? Você se sente tão... Eu não sei. É que nem a gente foi viajar de carro. Eu parava nos lugares e quando você desce o carro eu podia estar com a cara tudo cagada sem maquiagem nenhuma mas meu cabelo tava tipo assim. E eu me sentia tipo, sei lá, de melibente, assim, tipo, oh yeah, não sei o que lá, sabe? Eu tava me sentindo ótima. E é algo que me deu confiança pra tudo, assim, tipo, até pra eu estar aqui falando com vocês eu me sinto mais confiante, eu me olho no espelho e me sinto mais feliz. Eu não sei explicar pra vocês o que que eu sinto, assim, sabe? Mas é emocionante. É muito bom você olhar no espelho e se sentir poderosa, isso dá um up na sua autoestima, isso é muito bom, eu não me arrependo em nada. Então se você que tá me assistindo também e você tem vontade de fazer alguma coisa, faça, principalmente o mega, principalmente esse mega que eu super recomendo pra vocês, porque assim, é costurado. pra tirar, se você colocar e falar assim, ah, não me acostumei, eu preferia curto, você volta no salão e elas vão lá e tiram, entendeu? Então não tinha nada que perder, mesmo que coloquei e agora eu sinceramente eu não consigo me imaginar com o cabelo curto de novo, tipo, eu tá falando aqui o cabelo tá batendo no braço, então tipo, você tem que colocar pra vocês entenderem, sabe? Tipo, meu cabelo tá batendo no braço, se você tem problema com autoestima, se você quer dar uma mudada, faça, não pense duas vezes, porque você já tá com baixa autoestima, pior que tá, não vai ficar, não é mesmo? E se você tá maravilhosa, se você é kid, se você conhece alguém que tem baixa estima também, precisa dar uma mudada, então mostra esse vídeo pra ela, fale, olha, quem sabe não é a solução, sei lá, quem sabe não vai te deixar mais feliz. Então é isso, gente, espero que tenham ajudado, espero que tenham gostado do meu cabelo novo, dá like aí, um beijo, tchau! e aí